Música Bem-vindos ao Mágico do Précio Especial No programa de hoje vamos finalmente finalizar o Batman do Tom King Eu estou aqui com as últimas edições, o último arco, né, que é a edição 39 a 43 E mais especial, Batman especial, que chama Cidade do Bem Que é o arco final, que foi em 12 partes, faz parte até daquela saga dos vilões unidos Ano dos vilões da DC E a fase, o Tom King, quando ele pegou o Batman no início do Renascimento Ele trouxe ideias interessantes, com aqueles personagens super poderosos Os irmãos Gotham e outras histórias que foram desenvolvidas Na primeira... as primeiras histórias foram legais Ele está 80 edições à frente do personagem Está aqui as últimas... as últimas 12 E as primeiras 50, vai, até o casamento Ele estava... ele estava trazendo histórias interessantes Quando eu fui chegando próximo do casamento Já... as coisas não estavam indo tão bem Já não estavam mais... tão legais Meio que o Tom King exagerou demais O arco dele estava muito grande, estava muito esticado E... pensa bem... 80 revistas Ela dá numa base de... 800... 1600... mais de 3 mil páginas São mais de 3 mil páginas para contar uma história Que no fim não é nenhuma novidade Ele contou uma nova versão da Queda do Morcego Com... repaginada para o século XXI Então... o Tom King... ele podia trazer uma coisa um pouco melhor Ele é o mesmo cara que escreveu O Xerife da Babilônia Que ganhou Eisner com outras obras Ele estava em visão Ele estava no... no Senhor Milagre Ele fez várias revistas contidas de 12 partes 10... 6... Que eram muito mais interessantes, muito mais reflexivas Com temáticas muito melhor trabalhadas Do que no Batman Que ele ficou 80 edições E a única coisa que ele conseguiu na verdade foi desgastar Uma ideia que poderia se resolver em 30 talvez Em 30 já seria um arco muito legal Já seria um arco com bastante coisa para contar E um arco de peso... 40 talvez... mas não 80 A partir do momento que ele ficou tanto tempo e não tinha mais o que contar Isso foi sendo um desgaste enorme Outros autores estão trabalhando com personagens desde o início do Renascimento O Josh Williamson ficou um tempão com o Flash Teve altos e baixos... mas no geral as histórias... ele mantém as histórias boas Porque são dois ou três arcos que ele vem desenvolvendo desde o início E não apenas um Então... enfim... o que a gente tem nesse final da Cidade do Bane? A gente começa com o Batman E ele já começa muito mal O Gotham, ela está seteada O Bane é o dono de Gotham O Thomas Wayne, que é o Batman daquele universo Flashpoint É o Capanga Nº1 E todo mundo que fugiu do Asilo Arkham Está meio que dominando a cidade São os novos policiais O governo norte-americano fechou a cidade Nenhum super-herói, nenhum super-poderoso pode entrar mais na cidade E ninguém da família Batman pode entrar, né? Da família do morcego pode entrar na cidade Porque o Alfred, ele está sendo... servindo como refém E junto com isso, a gente tem ainda aqui Melhor, a Gotham Girl Que é mega super-poderosa Aqui a gente vai descobrir também, nessas últimas edições O que dá poder a Gotham Girl Tem uma origem mais relacionada ao Bane do que a gente poderia imaginar Olha só o Batman fodão aqui, que é o Thomas Wayne Enquanto tudo isso, o mundo está acabando em Gotham O Batman, que tinha sofrido bastante... várias escoriações, por assim dizer Ele está no seu retiro espiritual, no seu resort de luxo Viajando no tipo, no melhor estilo CVC com a mulher gato Por Paris, ou pelo menos pela França Porque ele está no centro de Paris, mas depois ele vai para o litoral E, poxa, enquanto o mundo está acabando em Gotham O Bruce Wayne está fazendo esse passeio CVC E essas quebras, elas foram muito mal Elas prejudicaram muito a narrativa de ação que está se desenvolvendo de um lado E uma narrativa completamente lenta e sem... não sem propósito Mais anticlimática E aí esse anticlimax destrói completamente o ritmo do outro lado do lado de ação Que está acontecendo Mais uma vez, essas... essas 80 edições que o Tom King faz para o Batman Ele se reflete aqui nesse arco final Que não precisava de 12 revistas para a gente ter a história completa Poderia se fazer em bem menos páginas Olha essas daqui Uma edição inteira só para essa reflexão do Bruce Wayne e a Celina Kyle Curtindo as férias E essas duas narrativas, né, que estão se desenvolvendo em paralelo Uma acaba quebrando o ritmo da outra Formando um grande... um grande quebra-cabeça com peças que não se... que não se encaixam Bem, a história vai se desenvolvendo, vai se... a gente vai virando as páginas e dando continuidade Mais do passeio do Batman pelas praias da França E aí o ritmo começa a ficar frenético principalmente a partir da metade, né, da parte 7 da revista Que é mais ou menos na edição número... acho que é na edição número 85 Quando o Batman finalmente vai pra... vai pra Gotham junto com a Celina Pra resolver a situação de vez Essa aqui é a 43, tô mostrando já a página da... da conclusão Mas enfim, é só nesse momento que as coisas começam a... a se desenvolver A gente descobre... tem vários plot twists, né Quem é vilão, não é vilão, ou pelo menos quem é chefe, não é chefe, é outro que é o chefe Existe toda uma história de paternidade O Thomas Wayne, ele revela que ele só queria que o Bruce Wayne tivesse uma vida feliz E que ele não virasse o Batman, ou que ele desistisse de ser o Batman Por isso que ele resolveu tocar o terror E meio que contratar o Ben O Ben aqui faz o mesmo papel do... do Ben quando ele tava naquele filme completamente esquecível do George Clooney nos anos 90 Ele é só uma massa super poderosa e nada inteligente Que só serve pra bater e quebrar... quebrar colunas dos outros E nem isso sabe fazer direito nesse arco final Indo de encontro até com o que o próprio Tom King trouxe e desenvolveu nas edições passadas Enfim, a história dessas 12 edições A melhor parte Ela vai ficar nessa... na revista 42 No número 42 nacional Mas que na versão americana Ela corresponde à edição número 84 Que é a parte 9 A gente tem o embate final Do Thomas Wayne e do Batman E do Bruce Wayne E aí a narrativa vai ser retroativa Mostrando a cada página Voltando no tempo até o momento Onde o Batman, o Bruce Wayne ainda não morreu E o Thomas Wayne Ele tá na cama com o Bruce Colocando o Bruce pra dormir E é... essa... essa história é a mais interessante Porque trabalha com essa cronologia retroativa E traz um pouco da origem do Thomas Wayne Explora mais a origem do Thomas Wayne Qual que foi o desenvolvimento dele No universo que ele tava do Flashpoint Desde a morte do Bruce E também depois quando ele veio pra cá Trazido lá pelo Flash Reverso É o melhor de história Agora de resto É bem... É bem desgastado Já foi completamente desgastado E a gente chega na Batman especial Que vem... Leva o título Cidade e Bane Mas ela é melhor lida Se você ignorar que ela faz parte Porque ela não faz parte São... é um compilado São três... três revistas Na Batman Secret Files 1 e 2 E a New Talent Showcase de 2018 Que é um compilado de várias historinhas De dez a quinze páginas De oito a dez páginas Em cada uma dessas edições Que vão trazer histórias de várias pessoas diferentes Vários autores Trabalhando facetas Diferentes do Bruce Wayne Então tem autores que trabalham melhor Tem autores que trabalham pior Entre elas eu acho que eu destaco Aquela natureza do medo Que é do Ram V Eu não sei quem que é esse autor Eu não lembro De encontrar com ele Mas é uma história sobre O Batman salvando um policial De um ataque do... Do gás do medo, né? Do espantalho Também tem a outra história Que chama O Maior Detetive do Mundo E o Batman Que é do Tom Taylor Não é escrito pelo Tom Taylor Mas aqui o personagem principal É o Detetive Chip E tirando essas duas Que não formam nem uma edição Completa, direita As outras Elas são Elas são bem Bem esquecíveis Foi um encadernado Que pra quem curte o Batman Pra quem já tá comprando tudo Ok Vai comprar de qualquer jeito Mas pra qualquer outra pessoa Que queria ler alguma coisa ligada Talvez a cidade do Batman A cidade do Ben Esse arco final Ela não traz nada Que vai ajudar A revista Tem uma passagem bem Bem de leve Mas que não Ignore Que é bem Faz bem pro bolso de vocês Mas é isso Agora O Tom King saiu do Batman Ele ainda tem alguns personagens Do universo do morcego Se não me engano Ele tá com a mulher gato Mas O novo autor Vai ser o James T. No. IV Que é o autor Que eu gostava dele Quando eu tava na Detective Comics Então vamos ver O que ele proporciona Como que ele vai trabalhar Com o personagem A partir de então Mas por enquanto é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Essas foram as edições Curtam o vídeo Assinem o meu canal Assinem o Chopeador Me sigam no Facebook Me sigam no Instagram Compartilhem o vídeo Pro pessoal Saber um pouco mais Sobre esse final Da fase do Tom King Que num balanço geral Ele recebe uma nota No máximo 7 E Pelo potencial Desperdiçado Talvez até uma nota 6 O Tom King É bom demais Pro que ele apresentou No Batman E comente aqui Vocês gostaram do Batman Não gostaram A gente conversa Nos comentários Eu acho que isso aqui Não tem na Amazon Mas qualquer compra Que vocês fizerem Pela Amazon Ajuda bastante o canal E acho que vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos 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 E bons quadrinhos